E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou Fendi, sou um dos ilustradores da Ciranda Cultural. Fui eu quem desenhei a inteira coleção de Monteiro Lobato para a Ciranda Cultural. E aí, você é igual a mim? Ama desenhar? Gosta de contar histórias com desenhos? Então você também pode se tornar um ilustrador de livros infantis, porque eu também, quando era criança, gostava muito de desenhar. E por falar em livros infantis, você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 18 de abril, dia nacional do livro infantil. Olha que moa, hein? Mas por que dia 18 de abril é o dia nacional do livro infantil? É porque foi nesse dia que nasceu o pai da literatura infantil. Sabe quem é? Monteiro Lobato. Foi ele quem fundou a primeira editora no Brasil. Foi ele que criou a divertida história do sítio do pica-pau amarelo, da Emília, Narizinho, Pedrinho, Rabicote, Anastácia, o Saci e a Cuca. Então, se você gosta de sítio, se você gosta de fazenda, de muita aventura, você vai amar ler essas histórias tão divertidas. Pois é, Monteiro Lobato é bem importante para a nossa literatura, não é? Foi por isso que quando a Cirana Cultural me convidou para ilustrar a coleção de Lobato, eu fiquei muito empolgado. Deixa eu te mostrar como foi criar as ilustrações para essa maravilhosa coleção. Olha, foram feitas várias tentativas para chegar até a Emília que a gente conhece hoje. O processo de ilustração acontece mais ou menos assim. Primeiro, a editora me envia o texto. Em seguida, eu leio o texto e tento imaginar aquela história e então desenho um esboço, um RAF. Daí, eu envio para a editora. E se eles aprovarem o RAF, aí eu começo a colorir. Você gostaria de aprender a desenhar a Emília? Olha só, no próximo vídeo eu vou ensinar você. Então, dá um joinha, assina o nosso canal e eu não vejo a hora de nos encontrarmos de novo. Tchau!